Carro bate em caçamba, depois disso quase acontece aí vários acidentes, um perigo para quem estava por ali. Olha, que diga o nosso repórter Rodrigo Licurco, ele estava aqui fazendo seu trabalho dele, quando de repente ele olha para o lado, um carro vindo frenando ali, mas foi por pouco. Gente, gente, toma cuidado com essas caçambas aí em locais errados, hein? Vamos ver a história agora. Só de olhar, dava para ver que tinha sido uma senhora pancada. O carro que vinha pela Avenida dos Imigrantes acabou atingindo essa caçamba que estava próxima à calçada. O motorista disse que o que atrapalhou a visão dele na hora do acidente foi o vidro embaçado, inclusive está nessa situação até agora. Ele contou que estava tentando limpar o vidro quando percebeu um carro vindo na mão contrária e aí ele acabou acertando a caçamba. O motorista estava sozinho no carro. Após a batida, ele foi atendido por socorristas do SEAT, mas como estava apenas com um pouco de dor no braço, não precisou ser levado ao hospital. O local foi sinalizado enquanto os envolvidos no acidente esperavam a chegada da polícia militar, o que não impediu que acontecessem situações perigosas que foram flagradas pelo jornalismo da Rede Massa. Nossa equipe estava ao vivo no Tribuna da Massa amanhã, mostrando a situação complicada ali na avenida, quando esse carro vermelho não viu o acidente e quase não conseguiu parar. Quem estava no local se assustou e precisou inclusive gritar para que o motorista entendesse o que estava acontecendo. E aí, por último, para a gente encerrar a orientação para as pessoas que estão passando aqui, é que tem bastante pacientes, olha só, olha só, olha só, olha, 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 que quase um acidente agora aqui, rapaz olhando o que estava acontecendo, olha, é uma situação bastante complicada mesmo, tem que cuidar, olha, a gente quase flagrou um acidente aqui agora, uma situação realmente bastante preocupante. Quase um engavetamento, porque vem um carro vermelho, vem um carro branco e ele está ali, olha, né, ele está ali, né, tentando, tentando sinalizar, tentando sinalizar para evitar esse tipo de coisa. Logo uma fila se formou, aumentando ainda mais o perigo. Dava para ver que o sol estava atrapalhando bastante a visão dos motoristas. Tanto que alguns minutos depois, esse condutor não viu a sinalização, nem o galho que ajudava a avisar os motoristas e quase causa mais um acidente. O proprietário da caçamba foi ao local para fazer a retirada da estrutura de ferro. Ele preferiu não gravar entrevista, mas disse que um funcionário tinha deixado a caçamba ali e que agora o jeito era fazer o boletim de ocorrência e esperar uma decisão judicial. O motorista do carro estava bastante abalado, por isso, também preferiu não falar com nossa equipe de reportagem. Mas garantiu que vai em busca dos direitos, já que, na opinião dele, a caçamba estava em um local irregular.